O curso de engenharia ambiental do campus Lagoa do Sino tem duração de cinco anos. É um curso com ênfase na área de desenvolvimento territorial. Como que é o território, como que o território sofre com as transformações do meio ambiente? A construção desse campus está voltada para três pontos principais, que é o desenvolvimento sustentável, segurança alimentar e agricultura familiar. A gente está com uma proposta diferenciada, onde o aluno, a partir do primeiro ano, ele tem sim os contatos com as básicas, mas a gente traz também conteúdos que ele veria lá no quarto, no quinto ano. Todo semestre, os nossos alunos fazem uma atividade integradora. Eles têm a oportunidade de realizar uma prova ou um trabalho que integra todos os conteúdos que o aluno estudou durante o semestre. Qual que é a ideia? É a pessoa já entrar em contato com a agronomia, ou com alimentos, ou com o ambiental já no primeiro ano, para ter certeza de que é essa a escolha. Desde o começo do curso, nós incentivamos os nossos alunos a participarem de projetos ligados à cidade de Campina do Monte Alegre, à cidade de Buri, à cidade de Angatuba, que são as cidades que estão em torno do campus Lagoa do Cine. Isso ocorre com projetos de extensões dos professores e assim como os alunos, porque muitos alunos criaram projetos sociais e participam da questão política já da cidade. A gente geralmente leva os alunos no primeiro ano para estar conhecendo a estação de tratamento. No segundo semestre, a gente fez um esboço no ano passado de um plano diretor para a cidade mais próxima, que é a Campina do Monte Alegre. É claro que também pertinente com a formação do aluno, mas já instigando essa vontade e também já mostrando, olha lá na frente onde é que você vai atuar. O aluno do curso de Engenharia Ambiental conta com laboratórios específicos para cada área, como por exemplo, para a área de química, para a área de solos, além de uma belíssima região em que ele pode atuar. O profissional de Engenharia Ambiental, ele tem um campo muito vasto de atuação. Ele pode atuar desde licenciamentos ambientais, projetos de aterros sanitários, ele pode atuar não só na parte industrial, onde trata também dos processos industriais, dos tratamentos de resíduos, de efluentes, também pode atuar na parte rural. Essa região que a gente se localiza hoje é uma das regiões mais preservadas do estado de São Paulo. O campus foi implantado aqui já com a ideia para uma melhoria na região. Então, o nosso aluno, o papel dele não é só ser um engenheiro, é ser um engenheiro e buscar interagir com a região. Ele tem que entender e tem que saber o que ele pode fazer para melhorar as condições de vida da nossa população. É um desafio, é um privilégio, está começando, sendo a primeira turma, enfim, tendo todas as dificuldades. E eu posso afirmar que tanto é um desafio quanto é um privilégio. Bastante coisa mudou, mas é um privilégio para a gente continuar aqui nesse campus e poder ajudar na cidade. Além de a gente correr atrás dos nossos objetivos, ações de pesquisa, faculdade, a gente pode ajudar a melhorar a cidade. Legenda por Sônia Ruberti